Então, gente, tô indo levar o Ortuzim pra tomar a vacina do Covid, que ele tomou a primeira dose, e agora ele vai tomar a segunda, e ele também tem uma vacina pra tomar de gripe, mas acho que eu não vou dar tudo junto, não, vou dar do Covid hoje, e depois vou deixar pra dar a da gripe outro dia. Aqui está o Ortuzinho, com a bolsinha dele. Vamos passear, Nenê? Ele está todo feliz, que diz que vai passear, só que a mamãe vale pra passear, ele nem imagina que ele vai tomar a vacina, coitadinho. Ele tá achando que é na boquinha, mas não é, gente, é goiado. Mas ele chora um pouquinho, mas depois já fica bonzinho. Aí eu vou gravando um pouco pra vocês. Só não vou gravar lá na hora, porque o Ortuzinho vai chorar, e eu vou ter que segurar ele pra ele poder tomar a vacina. Porque ele vai chorar, ele chora da outra vez, ele chorou bastante. Dá tchau, Ortuzinho. Tanto feliz que vai passear, né? Olha só, gente, é bem longe. Eu acho que vai dar uns 30 minutos pra gente chegar lá, uns 25, por aí. O Ortuzinho tá aqui no carrinho dele, e eu tô aproveitando fazer uma caminhada, porque eu também tô precisando, né? Hoje a cidade não tá muito movimentada, não. Então, gente, já cheguei pra aqui. E o Ortuzinho já tá falando que não quer, que não gosta. Não quer o quê, meu amor? Não quer o quê, meu amor? Não quer o quê, meu amor? E eu tô esperando fritar os pastéis. Olha, gente, tá tendo feira hoje, mas tem pouca gente. Acho que eles ainda não armaram as barraquinhas ainda. Vou começar a armar. Que lindo, né, né? Então, gente, já passei na padaria, encomendei uns pastelzinhos lá pro meu fim, que ele vai no encontro amanhã, que ele vai fazer Christmas esse mês agora. Aí tem que levar um pratinho. Aí fui lá encomendar uns pastelzinhos de festa pra ele levar. Aí comprei um pãozinho, ó, tá quentinho, feito da hora. E uma mertondelinha. Aí vou tá tomando um cafezinho aqui. Aí antes de mim, eu lavei tudo isso aqui de roupa. Já tá ali, estendido. Aí aqui, ó, na lavadeira, ó, tem bastante roupa pra mim tá lavando. Aí eu tô lavando esses daqui agora, ó. E é isso, gente. Vida dona de casa é assim. Ó. E aí Obrigado.